Prazer, eu sou o Thiago Botelho, tá bom? Nós vamos utilizar aqui pra essa receita sobre a paleta suína, tá aqui. Vamos utilizar aqui também como temperos o Dry Hub caseiro. Não precisa comprar não, tá? Não vai comprar o Dry Hub caríssimo aí de 40 reais o quilo, pelo amor de Deus. O churrasqueiro ensina pra você. Vou deixar a receita caseira que você vai fazer baratinho com os ingredientes que você vai encontrar lá no supermercado, no seu supermercado da Esquina e hipermercado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. E vamos usar também o molho barbecue. Vou cortar aqui com dois dedos. Vou fazer poucos espetinhos aqui, só dois, pessoal. Porque que eu não quero desperdiçar, né? Tem poucas pessoas aqui, eu tô fazendo só pra demonstrar pra vocês. Ó, uma faca afiada, tá? Ok. Vou cortar aqui, ó, com cerca de dois dedos, tá bom? Isso aqui, ó. Depois a gente divide ainda, né? Vamos espetando aqui, ó. Tranquilamente. Espetinhos generosos. Aí a apresentação do espeto é importante. Você tem que colocar e dar uma... Uma... Apalpada nele assim, pra ele espalhar no espetinho, tá? A imagem faz parte do negócio, tá, gente? Olha como é que ficou o espetinho, tá? Que maravilha, beleza? Vamos montar o outro. Daqui a pouco já volto com o tempero, tá? Aí você vai fazer o tempero na hora. Vai temperar na hora e já leva lá pra sua grelha, tá? Nesse caso nós vamos usar mostarda. Mas você pode usar azeite também. Não tem problema, não. Vamos passar do outro lado aqui. Isso aqui. E tentar untar todo o espetinho, tá? Dry Hub. Pessoal, aqui. Aí você vem com o Dry aqui, ó. Usa essa vasilha pra não desperdiçar o Dry, tá? O Dry Hub. E... Coloca assim, ó. Tá? O Dry Hub é um tempero que tem mistura de algumas ervas, açúcar mascavo, sal, tá? Então por isso que você não vai... Não precisa temperar com sal. Vamos selar ela aqui agora. Selar o espetinho. Tá bem bonito, hein? Tá. Um minuto e meio pra selar. Vou virar do outro lado. Mais um minuto e meio. Selar do outro lado. Vamos selar do outro lado, tá? A carne de porco, ela tem essa característica. Ela não muda tanta cor. Ai, tá quente. Ela não muda tanta cor na hora de selar. Aí beleza. Vou deixar um minuto e meio aqui. Aí vou pegar essa haste aqui e vou colocar aqui, ó. No segundo andar. E vou deixar aqui em cima pra carne assar aqui em cima. 20 minutos depois, né? Vamos tirar aqui o espetinho pra fazer a última fase. Como é que a gente sabe que... É... Se tá no momento de descer pra dourar. É a textura. Se aperta assim, ó. A textura já tá parecendo carne... Carne já... É... Ao ponto pra passada, tá? Aí nessa fase aqui, nós vamos colocar aqui o... O... Barbecue. Barbecue caseiro aqui. Isso aqui, ó. Beleza? Aí você vem no outro aqui. Faz a mesma coisa. Dá aquela caprichada. Isso aqui. Ó, que legal. Hum... Ó o cheiro, né, camaraguel? É delicioso demais, gente. O cheiro é incrível. Pensa numa mistura deliciosa. Vou colocar aqui. Vai ficar aqui... Três minutos o espetinho, tá? Vai ficar três minutos aqui. Só pra dar aquela dois minutos... Um minuto e meio de cada lado. Chegamos ao final aqui do... É o resultado. Olha que maravilha. Que cor bonita. Textura dele, tá? É como se a carne tivesse saindo ao ponto para a passada, tá? Merda. Hum... Que delícia. Gente, esse tempero dá um tchan especial à sua carne. Ele fica picante, ao mesmo tempo caramelizado, com gosto de doce e salgado. Tudo ao ponto. Perfeito. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galera.